Música Muito boa noite para todos vocês, juntamente com a Multimídia estamos aqui lhe desejando uma noite maravilhosa e feliz. Você sabia que uma das grandes verdades é que Deus sonha com a nossa felicidade? Que Deus nos quer feliz? Mas Ele pensa tanto em nossa felicidade, que ao criar o firmamento, a luz, os mares, os rios, os animais, as estrelas e cometas Cristo nos deu de presente um paraíso, um paraíso maravilhoso onde ali corria como se diz na linguagem do Antigo Testamento, leite e mel, símbolo da felicidade total. Infelizmente aquele paraíso durou muito pouco, porque o homem, o ser humano, abusou da própria liberdade transgrediu a lei de Deus e o paraíso terminou. É claro que hoje existe um outro paraíso, o paraíso do céu, o paraíso da nossa pátria última o paraíso para onde todos nós iremos com o nosso trabalho, a nossa santidade, a nossa conversão, a nossa boa vontade E para ser feliz, nós vamos ficar hoje com São Paulo, que sempre valorizou o próprio passado Deus não quer saber de passado, Deus quer saber de presente, construindo o futuro E São Paulo diz, se eu tivesse de me gloriar na vida, eu iria me gloriar somente de duas coisas Primeiro, eu iria me gloriar da cruz do Senhor, na qual eu fui salvo Eu iria também me gloriar das minhas fraquezas, porque nela se manifesta a glória e a graça de Deus Não fique temeroso com o seu passado, não fique triste com os erros e cabeçadas já dadas O que precisamos é sacudir a poeira, levantar a cabeça, acreditar no amor e na proteção de Deus E a felicidade estará ao seu alcance, na medida em que você se aceitar Com a idade que você tem, seus predicados, seu modo de viver, seu modo de falar e de agir Aceite-se a si mesmo, queira muito bem a você E você de si, passará também a amar, servir a todos os seus irmãos Uma noite feliz para todos vocês, com as bênçãos de Deus e a proteção de Maria, nossa mãe